E fala galera do Youtube Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, deixa eu apostar aqui ó, 500, será que deu mano? Eu acho que não hein, mas sem problemas campeão Vamos nessas, olha só, BMX Paradise 11 pessoal, acho que vocês estão lembrados que eu já fiz bastante daqueles paraísos ó Like a boas mano de BMX, e já estamos aqui com o meu sambirodinho ó, só na roupinha nova Seu bichomê é bem doido, só com essa roupinha de maroto aqui, de marombiro ó Vamos aqui então, eita campeão, o que eu tenho que fazer aqui ó, pulei dentro daquele catavento ali ó Caraca campeão, olha só o paraíso, já começou tudo aqui, hardcore era milhão mesmo Vamos lá, daquela pulada, ah não mano, já me lasquei What the fuck mano, olha só que pulinho mais louco que a gente vai precisar dar véi Eu vi que geral não estava conseguindo dar o pulo, é, aqui eu vou fazer isso daqui ó Boa né, aqui ó, você tem que ir para frente tá ligado ó O pessoal que não tá ligado, como que faz para pular um pouco mais para frente Você dá só um toque no R1 aliás, e daí você pega e vai para frente mano, tá ligado? Já coloca o analógico para frente, que daí é sucesso É mais ou menos, opa, quase que eu acabei errando o leque ó, pulou e jogou para frente ó Ih danado, nossa foi quase ó, foi um pedacinho Vamos lá então galera, eu tô vendo que tem alguns R1, algum bagulho muito foda ali para a gente tá fazendo mano E quero chegar aqui mitando meu filho ó, mitando né Continue assim Lipão, que você tá indo muito bem meu filho, continue assim véi Que eu não vou vir para mitar véi, eu vou vir para mitar véi Mentira aí pessoal, é o seguinte, eu vim na miniatura É, eu não sei se eu mostrei para vocês antes, mas nem sei se você tem necessidade tá ligado? Ó, vocês já vão conseguir ver lá no fundão Opa, opa, dei aquela pulada monstra, ó, olha só lá no fundo pessoal Vocês estão conseguindo ver aquela salada de container que tem lá véi Então mano, o bagulho vai ser muito empolgante Deixa eu chegar aqui rasgando, porque eu tô em sétimo e a chapa vai esquentar e eu não sei se eu vou ganhar mano Peguei o checkpoint Puta que pariu mano, tô só errando tudo aqui véi, tudo errando mesmo ó Beleza, cheguei para cá Vou mitar meu filho, tô chegando, tô chegando Olha só lá no fundão mano, caraca meu filho, o bagulho vai ser muito hard véi Eu quero chegar a milhão mesmo E quem fez essa corrida aqui, foi aquela mesma pessoa que fez aquele redemoinho Tá ligado que eu fiz de BMX, a montanha russa de BMX também Foi tudo o mesmo cheirador mano, aquele cara lá mano É o Elby Godin mexicano mano, tô falando Mexicano e chinês mano, só faz corrida bolada campeão Boa, já caí pra cá, já faço aqueles freestyle doido Bom, tem que chegar aqui então né Vamos ver se eu vou conseguir imitar mano, aqui vai chegar o momento de eu passar geral velho Aqui vai chegar o momento Eita porra Nossa mano, vai ser difícil Pó caralho mano Em vez de ser o paraíso, tá ligado A gente só passar pelas melhores paisagens do jogo e tal Pelas regiões bem bonitas velho A gente passa aqui só por esses obstáculos doido mano Que foi assim ó, a gente começou nos prédios, tá ligado Naquele visual muito louco Aí agora a gente vai começar aqui a fazer o skill test Nossa velho, a árvore tipo é Meio sem física, tá ligado Nossa mano, vai ser foda pra caralho Vai ser complicado E isto Só bater aqui Eita porra, o que tem que fazer aqui Nossa velho, olha só as táticas Olha só as táticas meu filho Vou chegar aqui Boa Nossa mano, me falha aí Vocês juravam que eu ia estar caindo né velho Mas não hoje campeão, não hoje Hoje sim Você é o cara mais burro que existe mano, na boa Na boa velho Puta que pariu mano Ali eu não me saí muito bem não Opa, valeu aí mano, valeu Acabei batendo nele Outra pessoa bateu em mim ali também Mas vamos lá mano, quero chegar rasgando Olha isso velho Olha isso daqui Puta vida hein leque E tipo esse criador ele sempre tá acostumado A fazer o seguinte Ele coloca um checkpoint tipo lá em cima, tá ligado E outro bem aqui embaixo Aí se a gente não chegar no topo Acabar caindo velho Aí a gente se lascou de vez mano A gente precisa voltar desde o começo Vamos lá, acho que eu cheguei aqui de boa Isso, não vamos se bater pessoal Vamos manter aqui a fila ó Boa Nossa velho Nossa velho Nossa senhora, mano Quase que eu caí Quase que eu caí Não vou errar de novo não velho Agora minha última tentativa Tá ligado? Tentativa única aqui ó Boa Tirei aqui Boa Aqui uma parte um pouco mais ouvidos Mais ou menos Aqui eu vou ter que fazer o seguinte ó Ah não Sério isso Sério isso Você é burro mano Mano Eu pensava que ia ser muito fácil isso Mas está me enganando Ó Boa Opa 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 Isto campeão Caraca mano E mesmo assim eu estou em quarto Tá ligado? O R4 já conseguiu terminar Ele estava mitando demais campeão Demais, demais, demais Bom Nessa parte aqui eu não tinha chegado ainda né Boa Já estou chegando aqui É milhão Ó Ó Danaldo peguei o checkpoint Segura campeão Boa campeão Vamos lá então ó O Killer Shadows Está aqui na minha frente Vamos lá campeão Vamos lá Senão eu vou te rodar meu filho Passei ele Caraca mano Passei ele no paredão velho Segura né Que aqui não é difícil não pessoal Aqui é como se fosse uma escalada ó A gente não precisa ficar apertando R1 Tá ligado? Para dar os pulinhos Opa Opa Muita calma do mundo Senão as habilidades doidas meu filho Olha só Isso aqui é as habilidades dos moleques doidos Mano Estou falando E olha só onde que está o checkpoint Já está um pouco mais alto Tá ligado? Então se eu acabar errando Eu volto desde lá do começo Não Não fala isso Não fala isso velho Não fala Muita calma do mundo Aqui eu vou Nossa Eu vou ter que dar aquele pulinho doido Nossa senhora mano O que que foi isso? Eu tô Pro nas BMX Freestyle Eu tô falando Eu tô falando Cheguei aqui Eu vou avessar a linha de chegada Cadê a linha de chegada velho? Será que vai ser um tanto quanto difícil? E vai ser sim mano E vai ser sim Tô em segundão Deixa eu passar na tua frente mano Beleza Killer vai lá Se eu errou E eu passei Viu? Ele quis passar na minha frente mano Só errou Caraca O que que eu vou ter que fazer aqui mano? Caraca Nossa que cagada Que cagada que eu fui fazer Boa Cheguei pra cá Olha isso mano Caraca mano What the fuck Vai lá lipom Se prepara Aperte o cinto aqui Ali pegou eu tô na tua bike Nossa velho Olha Não Mentira Mentira Vou imitar Olha só Vim aqui ó E show de Bola maladrão Quando o cara Pro não tem Que consegui chegar em segundão ainda Pessoal Depois de tantos Apuros aqui velho Por esse skill test Cabuloso De BMX E o pessoal Acho que vai sofrer um pouco Pra conseguir terminar Tudo isso daqui velho What the fuck O criador é um bichão mesmo Hein parceiro Olha só o paraíso Das BMX velho Chegou no final Tá ligado Foi meio funilando Deixa eu ver aqui o pulga Como que ele tá se saindo Velho No final Muito hard Não sei como que eu consegui Passar tudo Eita cuzão O cara não conseguiu passar Olha só isso daqui mano Ah não Ele tá ali ainda Deixa eu ver aqui o pulga Vamos ver se ele vai passar velho Dá aquela pulada meu filho Boa campeão Olha só Chega no final velho Tipo os containers Ficam assim ó Tipo vai meio deitando E se você não tiver Aqueles equilíbrios Doidos meu filho Aí fodeu Aí você jamais Vai conseguir passar Olha só essa câmera aqui Deixa eu achar uma câmera Bem louca Essa daqui Olha só E vai conseguir vencer Viu só Te dei sorte Meu filho Mas pessoal Valeu aí a todo mundo Que assistiu Espero que vocês tenham Curtido hoje então Aqui o paraíso de BMX E me fale aqui embaixo O que que vocês acharam Né Vocês que sempre estão Assistindo aqui Todas as versões Me falem se essa daqui Foi uma versão Bem doida também Beleza E quem participou E quem participou comigo Foi o R4 O Killer O Pulga O Vinicius O Gabriel O Devidal O Ramon O Troy O Paulo O André Luiz O GTA BR O Paulo E o Joi The Legend Né Alguma coisa assim Mas pessoal Se vocês curtiram Deixa que dê like Pra fortalecer É só você caribar E no joinha Que é nóis Esse é meu favorito vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal O fornei praça do Lipão Equilibra na bike E fui E aí